Caramba! Estava correndo, acho que eu tô sem o joelho. Pera aí, dá uma força pra mim aqui, ó. Me coloca no banco ali. Pera aí. Ô, doutor, doutor, doutor. Ai, eu tô sem o joelho. Vocês tão juntos? Seus dois tão juntos? Eles tão me ajudando aí. Ai, ô, doutor, pelo amor de Deus. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Pera aí. O doutor continua. Ai, 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 ai. Ui, ai, ui. Meu, sacanagem dele falar com ele aqui, ó. Ai, 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 ai. Ai 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 Porra, amigo, tá doendo. Pô, doutor. Ei, doutor. Doutor. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Tô no seu joelho, meu. Fica um pouquinho mais pra cá, meu. Vem aqui, negão. Ai, não, deslocou mesmo, legal. Vamos pro hospital? Não, não, eu consigo tirar, eu consigo. Consegue? Só aperta a mão dele forte. Porra, vou ser obrigado a segurar ele aqui firme. Pode apertar forte pra ele doer, tá? Tá. Vamos lá. Não, 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 não. Vai devagar, hein? Você é louco? Você é louco? Pô, 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 tá quebrando? Que barulho. Isso, vai, vai, continua. Ai, vai, vai outra vez. Bora, bom, pô, pô. Não passou, não, rapaz? Já foi nem, peraí, tá ela. Ah, já foi dele, não, ó. Olha só, só? Me ajuda aqui, faz favor. Vai, chora. Por favor. Calma, calma! Calma, por favor. Cuidado, moço, você acaba de passar. Sou duologista formado. Ai, Deus. Ai, aí, aí. Ai, uig! É uma acaiçada. É uma garrafa, não mexe. Tá quebrando? Uma garrafa, mas... Aciosa. Não, mas eu tô... Eu toci mesmo o joelho. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Você tá com ele? Não, não é agora? Aí, doutor, tá doendo tudo aqui, ó. Ó, fica calmo. Sim, tá. Infelizmente, saiu do lugar. Tá, tá. Eu vou colocar, tá? Tá legal. Não vai devagar, doutor. Parece que tá quebrando tudo. Nossa, nossa, cuidado. Agora a gente vai... Ai, ai, ai. Oi, 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 me ajuda aqui, moça. Faça a boa. Não, sacanagem, nada. Fala com ele aqui, ó. Ele tá vindo... Por que não fala com ele, então? Deixa eu ver. Não.